Fala moçada, como que vocês estão? Vocês estão bons mesmo ou não? Moçada, começando mais esse vídeo pra trazer um conteúdo pra vocês que nem vocês estão vendo aí Golfão 1.4TS segurizado A diferença desses carros, eu vou deixar em questão de peso, torque, essas coisas só que em questão de peso eu vou deixar depois com certeza, dos dois carros porque eu não vou falar algo da boca pra fora mas eu creio que o Golf deve ter em torno de seus 1.200 kg, 1.200 e mais um pouquinho o Golf é um pouquinho mais leve e o que mais diferencia aqui os dois carros o Golfão, gurizada o Golfão tem aquele famoso câmbio DSG não é o mesmo o DSG do Jetta, que é o DSG de 6 marchas banhada a óleo, tuple embreagem mas já é um DSG mas vamos tentar, gurizada valeu? É isso aí, fiquem com o vídeo aí 10% de nitro metano de combustível e uma dosada de nitro metano de saúde e esse carro ele tá fazendo um poder de urso aqui no planeta top é o 2.2, né? é não, o filé e como a barro que ele chama não consegue e bom Vamos lá, vamos lá. I could become that one for another one Hey, you know Baby, then you know that I was the other one I'm gonna be going for another one I'm gonna be going for another one You're crazy Did I get a lot in front of him or he didn't go? He didn't go? Go, go Go, 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 go Go, go Go, go Go, go Go, go 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 Vamos lá. Vamos lá. Vai ter que ser na buzina agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.